Olá, querida e querida estudante da EJA, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu espero que você esteja bem, se cuidando e te desejo um bom dia, boa tarde ou boa noite. E vamos começar mais uma aula, né? Eu sou a professora Laís e estou aqui para te acompanhar nessa jornada. Então vamos lá, né? Hoje nossa aula é de língua, de história e geografia. E eu vou apresentar também a professora Clésia, que junto comigo preparou essa aula para você. E a nossa aula de hoje vai começar desejando um bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Que eu já falei, mas também dizendo que é muito bom estar com você. E também, como sempre, trazendo aquela palavra, aquela mensagem para você. A mensagem de hoje diz assim, Livros, mentes e guarda-chuvas somente servem se os abrirmos. Não é verdade? Vamos parar para pensar um pouquinho. O livro a gente só pode ler se a gente abrir, não é verdade? A gente só vai saber o que tem lá dentro se a gente abrir o livro. O guarda-chuva também, né? A gente não pode, se chover, a gente só vai se proteger da chuva se a gente abrir o guarda-chuva. E as nossas mentes, nós também precisamos abrir as nossas mentes. E o que significa isso? Significa a gente parar para pensar de uma nova forma, observar a vida de outro ângulo, tentar entender o que outras pessoas pensam. Você já parou para pensar nisso? Já tentou abrir a sua mente? Então, é isso que a nossa mensagem de hoje traz para você. Que a gente possa abrir a nossa mente para novos conhecimentos, para novas formas de ver o mundo, para novas opiniões, e principalmente para respeitar a opinião dos outros. Porque não é porque o outro pensa diferente que nós não vamos respeitar isso, né? Então, que a gente possa, a partir dessa mensagem, ter a nossa mente aberta, que assim vai funcionar, vai servir muito melhor para a nossa vida. Então, agora você vai abrir a sua mente aí para receber um novo conhecimento que vamos estar construindo aqui hoje. Tá certo? Então, vamos lá. Nossa aula hoje vai falar sobre atividades econômicas. Eita, vai falar sobre dinheiro, hein? Vai falar sobre economia. Eu não sou economista, eu sou estudante aqui. Atividades econômicas é um assunto que você precisa saber, sim. Porque é aquilo que faz girar a economia de um país, é de uma cidade, de um município, até de um bairro. E quando você observa aí todos esses produtos, todas essas matérias-primas que estão aparecendo aí, vegetais e animais, que você observa aí na imagem. Tudo isso aí só chega às nossas casas por causa das atividades econômicas. Vocês já pensaram sobre a origem dos produtos que nós consumimos na nossa casa? De onde eles vêm? Do que é que nós precisamos para sobreviver? De quais produtos nós precisamos para sobreviver? E como é que aquele produto sai de lá da natureza para chegar à nossa casa? E será que a gente precisa só de produtos tirados da natureza? Não precisamos também de outros serviços? De outras coisas? De onde vêm esses produtos? E que atividades econômicas são essas que fazem com que os produtos cheguem à nossa casa? Todos esses questionamentos nós vamos responder hoje na nossa aula. Nós vamos pensar sobre eles e vamos respondê-los hoje na nossa aula. Atividades econômicas, elas geram riquezas mediante a extração, transformação e distribuição de recursos naturais, bens e serviços. E tem como finalidade a satisfação de necessidades humanas, como educação, alimentação, segurança, entre outros. Então, como eu falei, além dos alimentos que são tirados da natureza, produtos tirados da natureza, bens e serviços também. Por exemplo, um carro que é construído, ele é feito para quê? Para satisfazer a necessidade que as pessoas têm de se locomover mais rápido do que a pé. Uma escola que é construída não é um produto tirado da natureza, mas é um serviço que é oferecido. Por quê? Porque as pessoas precisam aprender coisas que não se aprende só em casa. Então, tudo isso, os bens, serviços e os produtos fazem com que as atividades econômicas cresçam e gerem toda essa riqueza para as nações, para os países. Olha aí, aí nós vemos alguns produtos que são gerados a partir das atividades econômicas, como a criação de gado, que é a pecuária, a extração de minério e a agricultura, onde nós vemos aqui o café e o feijão, que são plantações. Nós podemos citar como exemplos de atividades econômicas agricultura, mineração, pesca, pecuária, extrativismo vegetal, extrativismo mineral e comércio. Aí são só alguns exemplos. A agricultura é o quê, gente? Isso aí vocês já sabem, né? O que é plantar e colher. Então, a colheita de vegetais e a agricultura. A mineração é a retirada de minério do solo. Então, toda vez que é retirado o minério do solo, está se tratando de a mineração. Pecuária é a criação de animais para o abate, para o consumo humano. Então, toda vez que tem a pecuária, que eu crio um animal para ser abatido, para ser consumido pelos humanos, está sendo, e eu estou fazendo a pecuária. A pesca é a retirada dos animais que, a criação e a retirada dos animais que vivem na água, né? A pecuária é de animais terrestres e a pesca é de animais aquáticos. Extrativismo vegetal é quando eu retiro os vegetais da natureza. É diferente de agricultura. Agricultura é quando eu mesmo, o próprio produtor, vai lá, planta, rega e depois colhe. O extrativismo, não. Está lá na natureza, a própria natureza se encarregou de produzir, eu vou lá e só extraio. O extrativismo mineral, que é quando também já está lá, na natureza e vai somente sendo retirado, não tem reposição, não tem nada disso. e o comércio, que é a compra e venda de produtos e mercadorias. E aqui nós podemos também citar outras atividades econômicas, como os serviços, prestação de serviços, os serviços financeiros, a educação e várias outras. tudo aquilo que gera riquezas materiais ou imateriais são atividades econômicas. Os setores da economia são segmentos em que se dividem as atividades econômicas e produtivas da sociedade. Então, essa divisão se dá entre vários, entre alguns setores. Para poder ficar mais organizado, as atividades econômicas foram divididas em setores. Ok? Vocês estão conseguindo me acompanhar? Então, nós temos todas as atividades econômicas, que são aquelas que geram riquezas, e elas são divididas em setores. E nós vamos conhecer agora quais são esses setores. o primário, que diz respeito à agricultura, pecuária e extrativismo, ou seja, tudo aquilo que é a exploração dos bens da natureza, dos recursos naturais, são do setor primário. Se está mexendo com a natureza, é um setor primário. Secundário, que corresponde à indústria, ou seja, a transformação de matéria-prima em outro produto. E o terciário, que agrega serviços, formais ou informais, prestados nas mais diversas áreas, e também as atividades comerciais. Então, aí já são coisas, são atividades comerciais prestadas de pessoas para pessoas. Então, você pode ver que as atividades foram agrupadas aí de acordo com aquilo que elas fazem, a curso. Se mexe com a natureza, é primário, se mexe com a transformação de produto, de matéria-prima em produtos, é indústria, e se são serviços, coisas feitas por pessoas, para pessoas, é terciário. Ok? No setor primário, ocorre a produção a partir dos recursos naturais que existem para a exploração. São ligados atividades agrícolas, que são lavoura permanente e atemporário, horticultura, mineração, pesca, civicultura, pecuária, extrativismo vegetal e caça. Nesse setor, as atividades econômicas vão obter o produto primário através da extração ou produção. Como eu havia falado, mexeu com a natureza, retirou a natureza do setor primário. No setor secundário, corresponde ao momento em que as matérias-primas são transformadas em produtos industrializados. Isso ocorre devido ao emprego de altas tecnologias. porque para transformar uma matéria-prima em um produto diferenciado, um produto industrializado, precisa de uma alta tecnologia. Então, é um setor de considerável riqueza para o desenvolvimento econômico dos países. No entanto, é responsável pela maior parte da poluição e degradação ambiental do planeta. Então, para que um país cresça, é bom que ele tenha muitas indústrias. porém, tendo muitas indústrias, vai ter mais poluição. Então, precisa aqui ter um equilíbrio nessa quantidade de indústrias. Tem que ter mais indústrias, mas tem que ser também mais responsável com relação à degradação ambiental. Matérias-primas são transformadas em produtos aptos para o consumo ou em maquinários e ferramentas industriais. Dessa maneira, o setor alimenta a si próprio e ao setor terciário. Por quê? A indústria transforma os alimentos em matéria, as matérias-primas em produtos e aí, depois, aqueles produtos precisam ser vendidos. E aí, é que vai para o setor terciário. A gente vai, vou explicar daqui a pouco. E a indústria, justamente, é a atividade mais importante desse campo. São aquelas que purificam, processam e embalam a matéria-prima, assim como aquelas que fornecem água, gás e eletricidade. Então, realmente, existem algumas indústrias que são mais importantes do que outras. porque algumas delas produzem para nós coisas que são essenciais, produtos que são essenciais para a nossa sobrevivência. Como a água, o gás e a eletricidade. Imagine aí se a gente tivesse que fazer como antigamente, ir lá no rio, pegar água para ser, para beber, para produzir os alimentos para tomar banho. E se não tivesse gás, tivesse que fazer acender a fogueira. Se não tivesse eletricidade, a vida ia ser muito mais difícil, né? Nossa sobrevivência. Então, fazem parte desse setor várias indústrias. Automobilística, alimentício, naval, aeronáutica, tecnologia avançada, de informática, construção civil. aí são outras que produzem coisas que não são assim tão essenciais, mas que também são necessárias para a nossa para a nossa vida. Porque são bens e materiais, produtos que são necessários para o desenvolvimento da sociedade. Agora vamos falar do setor terciário. A gente já viu que a indústria produz as coisas, né? os produtos para que sejam vendidos no setor terciário. O setor terciário é o campo da economia que cresce atualmente, que mais cresce atualmente, e onde se encontram os produtos de maior valor agregado. Se caracteriza pela inclusão comercial de tudo aquilo que não abarca os outros setores. Este setor também é definido como setor de comércio e prestação de serviços. Então, se não é do primeiro que mexe com a natureza, se a atividade econômica não é do segundo que é a indústria de transformação de matéria-prima, então é do setor terciário que vai incluir comércio e prestação de serviços. Aí, por exemplo, se você é um autônomo e aí você quer registrar sua empresa e aí lá pergunta sua empresa de que atividade econômica é a sua empresa? E aí você fica lá sem saber de que setor é a atividade econômica da sua empresa? Você fica sem saber. Aí você vai pensar, por exemplo, se você é uma manicure, aí você quer registrar, quer abrir um e-mail para poder dar uma nota fiscal, prestar um serviço melhor para os seus clientes. E se você é uma manicure, em qual desses setores você se encaixa? No primário, você mexe com produtos da natureza? Não, né? No secundário, que é a indústria, você produz alguma coisa? Sendo manicure? Também não, né? Você não produz. Então, aí você encaixa o seu serviço no setor terciário, porque você pega a... você presta um serviço, então aí você entra no setor terciário. Agora, se você, por exemplo, for um... Você produz biscoitos para vender, né? Você compra lá as matérias-primas, faz um biscoito de goma, produz um biscoito de goma na sua casa e para depois vender. aí já é diferente. É como você faz um... A produção, você pega a matéria-prima e transforma em um produto. Então, aí já seria uma indústria. Agora, se você é um agricultor, aí já está dizendo tudo, né? Se você é um agricultor, você trabalha lá na sua terra, você mora lá no distrito de Humildes, por exemplo, você planta, você colhe e aí depois você vai vender lá no centro de abastecimento ou em alguma feira da cidade. Em qual setor se encaixa a sua atividade? No setor primário, porque você é... Mexe com os produtos da natureza. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui se encaixa com a sua profissão, com a sua atividade econômica. Toda profissão vai estar encaixada em algum setor desse das atividades econômicas. Mas vamos continuar falando aqui do setor terciário. Então, é o setor que mais cresce no campo das atividades econômicas aí. Por quê? Ele não é nem da parte da agricultura e nem da parte da indústria. Então, todas as outras atividades que não é do primário que mexe com a natureza e nem do secundário que transforma produtos, então vai para o terciário que envolve comércio e prestação de serviços. Então, vamos agora estudar um pouco mais sobre algumas atividades econômicas da princesa do sertão, da nossa cidade. em Floresta de Santana existem indústrias, plantios e turismo. E aí, você conhece indústrias? Você conhece lugares que têm plantio, pessoas que plantam ou locais que plantam para vender, para distribuir para outros locais? E turismo? Você conhece locais que faz turismo em Feira de Santana? E para você, o que possibilita de fato o crescimento de uma cidade? O que é que faz uma cidade crescer? Vamos parar para pensar um pouco. se a nossa cidade é uma cidade que recebe esse nome, Feira de Santana e pararmos para pensar um pouquinho de tudo que a gente vem estudando sobre o crescimento, sobre a história de nossa cidade, que ela é uma cidade que tem uma tradição de fazer feiras, de ter um comércio muito forte, o que é que possibilita o crescimento de uma cidade? é que as atividades econômicas sejam incentivadas ou que elas sejam livremente, que possam acontecer livremente, que as pessoas possam trabalhar, que possam ter seu ganha-pão, que possam fazer o seu trabalho, que possam ter suas atividades econômicas desenvolvidas. Se uma cidade em que as atividades econômicas não são, não podem ser desenvolvidas, aquela cidade também não vai crescer. Porque, se não tem atividades econômicas acontecendo na cidade, a cidade não tem, não tem, não corre dinheiro na cidade, a cidade não tem, não vai crescer. Na verdade, é isso mesmo. No setor teve um erro aqui, viu? Pausa aí, pausa aí. Esse slide era para estar depois do outro. Isso mesmo. Confesso. Ah, eu vou ter que voltar de novo, vou ter que voltar a explicar tudo de novo, gente. Vou voltar desse e para o outro. Eu já tinha feito uma a explicação tão legal. Tá, tá certo. ainda tem um tal de um vídeo aqui. A vida não foi encontrada, não. Então, eu vou tirar. Então, o corte vai ser entre o 20 e o 25. Então, o corte vai ser entre o 20 e o 25. O setor terciário necessita de mão de obra qualificada, sendo o campo que mais contrata trabalhadores. Você que não tem uma profissão ainda. Esse é o setor que mais contrata trabalhadores. Porque é o setor que mais cresce. Então, se você ainda não sabe, você aí que é um jovem adulto, que ainda não sabe o que você vai fazer da vida, você pode tentar entrar aí no setor terciário. Procurar se especializar em algum serviço, em algum... Em um setor de vendas, o que envolve o comércio, né? E procurar fazer algum curso, sei lá, na área de qualquer serviço que você goste, que você se qualifique. Porque muitas vezes a gente fica pensando... Olha, olha a conselheira aqui. A gente fica pensando logo lá em uma faculdade, meu Deus. Você fala muito nisso. Mas, muitas vezes, para você ter uma contratação mais rápida, você pode tentar se qualificar em algo no setor terciário, em algum serviço, na prestação de algum serviço, que você pode, além de ser contratado mais rápido, você pode também ter o seu próprio negócio. Olha aí, é uma solução para... Uma solução diferenciada para você que é estudante da ENJA. Então, fica aí a dica da PROP para você. Setor terciário que está sempre em crescimento aí na nossa cidade e no nosso país. Agora, vamos estudar um pouco sobre algumas atividades econômicas da Princesa do Sertão. Em Feira de Santana, existem indústrias, plantios e turismo. Já parou para pensar nisso? Com certeza, você já viu por aí, né? Indústrias, porque na nossa cidade tem várias fábricas. Fábricas é o mesmo que indústria, né? Plantios, com certeza, porque nós vemos várias plantações por aí. Mas será que existem pessoas que plantam em grande quantidade para distribuir, para mercados, para distribuir em outros lugares? E turismo? Será que existe turismo na nossa cidade? Ou será que as pessoas preferem fazer turismo em outros lugares? Será que existem pessoas que vêm de outras cidades fazer turismo na nossa cidade? O que eu normalmente vejo e escuto é que algumas pessoas vêm fazer turismo comercial na nossa cidade. Porque como o comércio aqui é muito forte e muitos produtos são encontrados aqui mais baratos, as pessoas vêm de outras cidades para fazerem compras aqui. Então, isso aí é chamado turismo comercial. Mas isso não quer dizer que a nossa cidade também não tenha locais para serem visitados, né? Aqui nós temos museus, temos belezas naturais, como as nossas lagoas, e assim por diante. E para você, o que é que possibilita de fato o crescimento de uma cidade? Você já parou para pensar no que é que faz uma cidade crescer? Pare para pensar um pouquinho nisso. Vamos começar estudando o comércio de Feira de Santana. Essa é a atividade de maior relevância na dinâmica de Feira de Santana. Responsável por sua implantação e consolidação. E reflete através dos seus agentes, ou seja, das pessoas que vendem e compram, as permanências e mudanças que vêm atravessando ao longo de décadas. É óbvio, né gente, que o comércio é a atividade mais importante da nossa cidade. Por que o nosso nome já diz Feira de Santana? Então, feira é o quê? É um lugar que se compra e vende coisas. E a compra e venda de produtos é exatamente o comércio. Essas relações de troca consolidam essa atividade. E associada a essa localização da cidade, promoveram esse crescimento, tanto o populacional e o comércio informal se implantou e se manteve. E mesmo com esse projeto modernizador, foram implantadas rodovias, tem um importante centro industrial. É no comércio que se encontra a força da economia de Feira de Santana. E esse é o importante segmento e de maior importância econômica na estrutura produtiva de Feira de Santana. é o principal em geração de emprego e renda. E em 2014, existiam 6.155 estabelecimentos, sendo 80,4% varejista e 20% atacadista. Olha só, isso só os registrados. Sendo, gerando mais de 40 mil empregos diretos e 120 mil empregos indiretos. Pense aí, minha gente, olha a força do comércio na nossa cidade. É muita força que tem essa atividade econômica. Já a indústria é bastante diversificada e produz diversos produtos. Alimentícios, transporte, materiais elétricos, mecânica, química, vestuário, móveis, máquinas e equipamentos, autopeças, bebidas, papel, papelão. E até aeronáutico. E entre as grandes indústrias, nós podemos destacar a Pirelli, a Nestlé, que são aquelas que vão chegando na cidade e logo vêem. Na entrada da nossa cidade ali, tem várias indústrias que quando a pessoa entra na cidade já pode ver várias indústrias ali. E são também atividades econômicas que trazem o que para a nossa cidade? Um crescimento econômico, um crescimento financeiro. E é isso que possibilita que o governo municipal invista na nossa cidade. A pecuária e a agricultura se destaca. A feira se destaca na criação de asininos, equinos e coelhos. E a cidade também é uma grande produtora de frangos, ovos e leite. Quanto à agricultura, com o processo acelerado de urbanização, houve a diminuição da importância da agricultura tradicional. Ou seja, a zona urbana aumentou e a zona rural está diminuindo a produção da agricultura. Infelizmente. Então agora vamos recapitular. O que você entendeu por atividades econômicas? Pense aí um pouquinho. Atividades econômicas é tudo aquilo que produz riquezas. São aquelas atividades que produzem riquezas para um país, para uma cidade. Qual é a atividade econômica de maior potência na nossa feira de Santana? Se você observar bem e se observar o nome da nossa cidade, você vai saber que é o comércio. E quais são as atividades econômicas que predominam na zona rural e na zona urbana? Na zona rural, a agricultura e pecuária. E na zona urbana, comércio e a indústria. Isso aí, pessoal. Então essa foi a nossa aula que nós aprendemos hoje sobre as atividades econômicas de feira. E eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Se você puder, se cuida, fica em casa. E até a próxima.